Os sacerdotes são treinados para entrar nos santos santos. Os judeus esperam que seja um cumprimento profético que aparecerá a vinda do Messias. Pela primeira vez há dois mil anos, um grupo de sacerdotes da horda de sacerdotais judaicas que vivem em Jerusalém que está sendo preparado para entrar nos santos santos, local de acesso restrito a eles. Segundo o Antigo Testamento, como não se sabe a localização exata, muitos rabinos proíbram que os judeus subirem ao monte do templo, temendo que desobedecer a Torá. Contudo, a organização da resposta rapidamente em desastre em Israel. Zacar anunciou a decisão de mudança política após os recentes conflitos do local, que deixaram vários mortos. No dia 14 de julho, o terrorista palestino atacou os policiais do monte do templo e os matou dois. Sendo abatidos imediatamente, a presença de três cadáveres é considerada uma impureza do ritual, local mais sagrado do judaísmo. Essa tragédia serviu para o alerta de autoridades religiosas que o plano de resgate especial precisava ser feito. Quando o povo judeu não estava andando com rapidez, Deus permitiu para que forçais. Amém.